A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil do município de Peixoto de Zevedo, não tem dado trégua ao crime. Na sexta-feira, realizou a operação envolvendo oito viaturas, bem como também duas motocicletas. O objetivo é combater principalmente o tráfico de drogas, porte de armas e outros crimes que é cometido aqui no município de Peixoto de Zevedo. Como saldo, tivemos a apreensão de 38 trouxinhas de entorpecente, aparentemente pasta base de cocaína, onde três pessoas foram presas. A Força Tática tem atuado como um grupamento de apoio, tiveram um treinamento de uma semana, para que pudessem estar utilizando as técnicas aprendidas no policiamento ostensivo, andam em quatro homens, tem uma abordagem diferenciada. Eles são empregados onde tem a maior incidência de criminalidade, segundo os dados estatísticos. Sim, o grupo de inteligência visa subsidiar com informações para que possa fazer tudo dentro da legalidade, confirmar que a informação de que há tráfico de drogas ou outro crime para que possa ser neutralizado. Com certeza, a pessoa que continua com esse tráfico de drogas, é uma pessoa que com certeza vai precisar roubar, vai precisar furtar, para poder estar utilizando da droga. Segundo o comandante da Força Tática do município, Tenente Flávio, esse trabalho deve continuar, principalmente para combater o crime no município. Com certeza, não vai cair o padrão, vai continuar atuando em todas as áreas que for possível, não só em Peixoto de Azevedo, mas em toda a área do Comando Regional 15. Comandante da Força Tática do município,